O que eu tava falando pra vocês, galera? O movimento da peste aqui na rua da minha casa Um cara entrou numa creche, bicho, e colocou fogo num tanto de criança, cara Eu não consigo acreditar numa desgraça dessa maior que essa, não, bicho Eu tava em casa aqui agora pela manhã, peguei a porra do carro, saí correndo Levei um bocado de gente queimada, gente, criança, completamente queimada dentro do meu carro Criancinha, porra, de 5, 3, 4 anos de idade, velho Horrorosa uma coisa dessa, não sei como é que um ser humano tenha uma mentalidade de fazer uma desgraça dessa com as pessoas, não, bicho Aí, eu só queria falar pra vocês aqui, incêndio aqui na creche do Rio Novo Quem é de Janaube aí vai saber É lamentável uma situação dessa, lamentável uma desgraça dessa acontecer Criancinha, gente desesperada, pais aqui Só quem é pai que entende a dor, que pode tá sentindo muita preocupação com o filho Porra, é sem palavra, cara, é sem palavra Sem palavra mesmo, desculpa tá aparecendo assim, nunca faço uma live Quando faço, vem com uma merda dessa Mas, porra, é foda, velho, foda demais E... Já foi Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau